Durante a Operação Horus, o efetivo do BEP acabou apreendendo uma arma de fogo, uma grande quantidade de entorpecente e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe. A situação se deu em São Domingos, distrito do Brejo da Madre de Deus. E para saber mais detalhes a respeito dessa situação, eu converso com o Tenente Sampaio, que vai nos repassar todas as informações. Tenente, boa noite. A princípio, como se iniciou essa situação? Boa noite. Iniciada a Operação Horus, que envolve também outras forças, tinha outros batalhões, incluindo o 24º Batalhão. A gente realizou a operação aqui na cidade de Santa Cruz e também na cidade de Brejo. E aí a gente ia fazer rondas. Ali a gente visualizou o indivíduo e foi realizar a abordagem. O indivíduo, dentro do suspeito, realizou a abordagem e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de munição. A gente indagou onde estaria a possível arma de fogo, ou até mesmo mais munições. E ele informou que realmente tinham mais munições na residência dele. Aí seguiu para lá. Ele saqueou lá a entrada e apresentou todas as telas de munição .40, mais munições .38 e dois carregadores de .40 também. A gente indagou a ele onde é que estaria o armamento, a pistola dos dois carregadores. Ele informou que não estava com ele, mas que estaria com outro indivíduo e apontou para onde esse indivíduo estaria. A gente foi até a residência desse segundo indivíduo, fez o cerco lá na casa dele. E aí a gente, ao informar que era o policiamento do Bebe que tinha chegado, ele tentou se desvincelhar de um revólver, né? Jogando da casa dele para o lado de fora do terreno. Mas como a gente cercou, a gente visualizou ele jogando. E depois a gente informou que visualizou ele jogando, que a casa estava cercada e não tinha para onde ele correr. Assim ele sai da residência. Realmente confirmou que a armamento dele jogou. E assim também apresentou uma espingarda soca-soca, que também estavam lá. Alguns também artefatos ali da espingarda. E trouxemos ele para a delegacia. Concomitantemente, o primeiro indivíduo que a gente pegou, a gente não tinha localizado a pistola .40. Perguntou a ele onde é que estaria a pistola .40, já que ele estava com dois carregadores. E ele disse que realmente não sabia onde é que estava, mas que poderia estar em uma casa. Que ele intermediou até com uma quantidade boa de entorpecente e sabia que estava lá. A gente foi aí nessa terceira, nesse terceiro local. Quando chegou lá, já tinha passado até um pouco tempo já da ocorrência. Realmente não tinha ninguém na casa. A gente não pôde adentrar, mas aí ao fazer a busca ali ao redor da residência, a gente encontrou nove quilos de cocaína. Uma pequena balança de precisão. Não localizamos o indivíduo ali da casa. Não tinha muito o que ser feito. Trouxemos aí os dois indivíduos. Trouxemos também esse material entorpecente para a delegacia de Santa Cruz para a gente apresentar a ocorrência ao delegado. Tenente, ele viu uma informação relevante a respeito de quem seria esse terceiro envolvido no tráfico de drogas ali na região de São Domingos? Não, não. Ele não chegou a dizer o nome, não. Mas aí vai ficar a cargo agora da Polícia Civil para poder fazer toda a investigação. Vai ser, ao que ele seja aberto aí, um inquérito por portaria por conta da apreensão do entorpecente. E aí, logicamente, a gente vai continuar abordando, vai continuar na rua. E a Polícia Civil, concomitantemente, vai também fazer essa investigação para ver se chega nessas pessoas que estavam recebendo essa droga ou querendo passar para algum outro local. Vale ressaltar que é uma quantidade significativa de entorpecente. Afinal, foram nove quilos de cocaína apreendidos pelo efetivo do BEP, tirando de circulação e gerando grande prejuízo ao tráfico de drogas aqui, tanto em Santa Cruz do Caparibe, quanto em São Domingos, do Distrito do Brejo da Madre de Deus. Exato, né? Essa grande quantidade provavelmente era para reabastecer aqui, tanto essa cidade como as cidades vizinhas, né? E querendo ou não, o entorpecente de cocaína tem um alto valor no mercado. E aí, realmente, traz um grande prejuízo aí para essa possível associação criminosa. Vale ressaltar que, além dessa droga apreendida, armas de fogo também foram apreendidas. O que, de certa forma, contribui, né? Tirando de circulação um armamento que poderia ser utilizado na prática de outras ações criminosas, como assaltos, homicídios aqui na região. Exato, né? A gente conseguiu realmente apreender esse revólver, né? A pistola, a gente não teve sucesso na apreensão da pistola, prendeu só os carregadores, munições, mas a pistola ainda ficou a ver. Mas aí a gente vai continuar trabalhando, vai continuar abordando, vai continuar nas ruas, atrás desse ilícito ou até mais de outros ilícitos. Durante a ocorrência, foi possível obter a informação se esses dois indivíduos possuem antecedentes criminais? Possui. Um ele caiu por trato de porta de centro e o outro caiu por porta legal de arma de fogo. Os livros foram presos, já estão soltos, inclusive respondendo, assinando, com alvará, mas mesmo assim isso não impediu de eles continuarem na vida criminosa. É importante repassar para a população que a polícia militar não realiza esse trabalho de tirar indivíduos de circulação, indivíduos envolvidos com crime, sozinha, não é verdade? E é muito importante que a população também colabore através de informações que a polícia sempre vai continuar. A circulação de indivíduos envolvidos tanto com o tráfico de drogas quanto com assaltos. Exato. É muito importante a participação, a ajuda da população. Realmente, e pode informar até de forma anônima, ou disco de denúncia, ou até mesmo em contato com o 24º Batalhão, ou em contato com alguma viatura que esteja passando ali na área, para poder informar algum tipo de lista, algum tipo de suspeito que esteja ali na área, para que a gente possa efetuar a abordagem, efetuar algum tipo de investigação ou coisa parecida. Tenente, algo mais a acrescentar a respeito da ocorrência ou sobre o efetivo empenhado nessa ocorrência? Não, não. Só agradecer, logicamente, o empenho de todos que estão nessa operação. A operação que a gente consegue fazer aqui na área do 24º Batalhão. Uma operação exitosa. Teve essa ocorrência, tiveram outras ocorrentes também. E aqui, a gente do BEPA, a gente está sempre para apoiar aqui o Batalhão da área, sempre em busca de diminuir a quantidade de homicídios, na busca também de prender materiais ilícitos e apreender esses indivíduos criminosos. Obrigado. Obrigado.